Sua televisão, são 4 horas e 59 minutinhos, assaltantes em São Paulo invadiram uma oficina mecânica e os clientes e até mesmo os mecânicos foram feitos de repens. Isso aconteceu na Grande Campinas, Lucas Padula, como é que terminou essa história? Trauma, né, Helder? Terminou aí com os bandidos presos segundo as primeiras informações, pelo menos parte deles preso. Bom, as imagens da câmera de segurança mostram o momento, então, em que pelo menos 4 bandidos invadem, então, essa oficina mecânica e acabam fazendo com que clientes e funcionários sejam trancados ali, o que seria uma administração, né, uma sala de administração e eles depois de terem ficado presos dentro dessa sala, eles acabaram fazendo a limpo ali. Bom, as imagens mostram o momento que pelo menos dois homens chegam em uma motocicleta, rendem um trabalhador do lado de fora do estabelecimento, a dupla obriga, então, os funcionários a deitarem no chão. Segundo os relatos, duas vítimas chegaram a ser agredidas e os criminosos, no caso, levaram aí notebooks, celulares e documentos. A guarda civil da cidade informou por meio de uma nota que, nesse momento, né, estão fazendo patrulhamento para conseguir localizar, pelo menos, os outros dois que faltam ainda. Eles, dois já foram identificados, dois já teriam sido presos, segundo as informações, e agora faltam a prisão de mais dois, afinal, quatro participaram de toda essa ação. Mas, além de tudo isso, né, Helder, de eles terem levados, então, os notebooks, celulares, documentos, que muito, pode ser documentos de motos, comprovantes de peças que esses homens estavam trocando, fica o trauma, né, porque por mais que eles sejam presos, o trauma permanece aí, tanto para os clientes quanto para os funcionários. Bom, as buscas continuam pelos outros dois que faltam, Helder, e, assim, a gente espera que noticie até o final da semana a prisão desses outros dois, Helder. Em nenhum momento a gente, acompanhando nas imagens, Lucas, percebeu qualquer atitude dos criminosos de tentarem levar algum automóvel que estava nesta oficina. Eles estavam querendo, realmente era só dinheiro, era um documento específico. Quatro foram, eram quatro, dois já foram presos, Os dois que estão soltos já foram identificados, então, Lucas. É isso, essa é a informação inicial da polícia, já dois identificados, dois já estão atrás das grades aí. E, Helder, os outros dois que ainda estão foragidos, provavelmente estejam ou estão responsáveis pelos objetos que foram levados. É importante destacar que com a prisão desses dois agora, eles provavelmente devem entregar para onde estão indo, né? Para onde estão indo esses documentos, os aparelhos, os notebook, no caso, notebook. Então, por isso, mais prisões devem acontecer, Helder. E foi um horário cruel, né, Padula? Porque a câmera de segurança mostra lá no canto superior direito. Uma e vinte e dois da tarde. Uma e vinte e dois da tarde. Depois do almoço. A hora da digestão. Terminou de almoçar, está ali descansando um pouquinho, esperando o horário para voltar para o expediente. Os bandidos foram lá, fizeram toda essa ação. No Rio de Janeiro, um caso também que vem chamando a atenção, envolveu em...